Esses dias eu vi um guru indiano falando sobre o tempo, sobre como a gente vive a nossa vida como se a gente não fosse morrer, como a gente desperdiça o nosso tempo com preocupações tão bobas e esquece que um dia a morte chega e ela pode chegar a qualquer momento e quando ela chegar, você vai estar preparado? Eu não gosto de ficar pensando muito sobre o tempo, eu fico um pouco deprimido ficar pensando nessa maleabilidade do tempo que a gente vive quando eu olho para o quadro do Salvador dali, por exemplo, a persistência da memória aqueles relógios derretendo, esse tempo espaço curvo, esse tempo que é relativo mas não é para a gente, porque a gente não viaja no tempo a gente tem a física que discute o tempo desse jeito, mas a gente não pode ir para trás a gente fica muito preso aos cis e aos arrependimentos que a gente passou e não tem como consertar quando a gente começa a pensar no tempo, vem muito essa coisa na minha cabeça do passado, dos arrependimentos isso não é uma coisa maneira para ficar sendo pensada eu olho para os meus 32 anos de idade, fico pensando com saudosismo para uma época que não volta mais, isso é sufocante ou então quando eu penso no futuro, como eu serei daqui a 30 anos? como eu serei quando estiver velho? como eu aceitarei as rugas do meu rosto? como eu vou morrer? ou pior, como eu vou viver a minha velhice? tem gente que não aceita a velhice, tem gente que vê a velhice como uma doença, como uma praga mas isso faz parte da vida, isso faz parte do ciclo que a gente vive como a gente vai aceitar esse ciclo no final? penso no quadro As Três Idades da Mulher do Clint a jovem, a mulher, a velha aquela relação do ciclo, o ciclo que se fecha, isso é tudo tão bonito eu adoro os finais, essa questão do final, do fechar o ciclo eu adoro o final dos filmes, de séries eu não gosto quando as coisas não acabam eu fico incomodado com essa inconclusão só que como eu vou ver a minha própria conclusão nessa vida? isso é um pouco aterrorizante esse medo, esse medo perante o desconhecido é uma coisa interessante e o tempo ele carrega muito dessa marca o tempo ele vai passando e vai tipo nos corroendo e eu nem estou falando assim de um tempo que vai corroendo no sentido ruim como eu já falei, esse tempo ele é implacável e a velhice não é uma coisa necessariamente ruim ela vem pra todos, ela alcança todos o tempo ele está aqui e é uma realidade inexorável é quase como se fosse uma tragédia quando eu começo a pensar nessa questão do tempo o primeiro pensamento que eu tenho é em relação ao quadro do Goia Saturno devorando seu filho Goia ele tinha uma visão incrível sobre como era essa história grega essa história ela já tinha sido contada por vários outros artistas várias outras pessoas já retrataram Saturno devorando seu filho mas Goia quando ele fez isso ele trouxe uma carga emocional tão grande pro quadro que não focou simplesmente na história mitológica mas focou também naquilo que o próprio artista sentia em relação ao tempo Saturno é a versão romana pra Cronos o deus do tempo esse titã na verdade é um deus no estágio primordial um deus no estágio mais bruto digamos assim e Saturno ele havia castrado o próprio pai Urano que o amaldiçoou Saturno castrou o pai e tomou o lugar dele quando o pai foi castrado e foi deposto ele amaldiçoou Cronos a sofrer a mesma coisa que ele estava fazendo o pai sofrer na mão de um filho também então Cronos quando casou com Réia quando ele começou a ter filhos ele começou a olhar pra sua prole com medo e com medo dessa prole ele começou a devorar seus filhos o quadro de Goia ele retrata esse momento onde Saturno está devorando seus filhos mas ele não está devorando seus filhos simplesmente com o intuito de matar você olha nos olhos de Cronos, de Saturno e vê todo o desespero dessa entidade mitológica perante aquelas figuras ele esmaga aquele filho a gente vê o sangue escorrendo pelos dedos a gente vê o olhar desesperado de Cronos aterrorizado com a possibilidade da sua prole tomar o seu lugar Cronos não é representado como um deus Cronos é representado como um monstro um monstro na penumbra arcado nas sombras ele arranca o braço do filho com uma raiva ele está ali todo deformado as pinceladas de Goia são muito aparentes todo o contraste entre a figura e o fundo é muito evidente ele é colocado ali pra gente sentir toda essa tensão esse medo, essa agonia, esse desespero de Saturno perante os fatos mas sabe, tudo isso é muito interessante mas esse quadro não se resume a isso porque se a gente continua analisando a história de Saturno a gente vê que a sua mulher, depois de um tempo percebeu que o marido estava tão louco, tão desesperado que ele começou a engolir os próprios filhos inteiros sem mastigá-los então ela pensou, eu posso esconder uma criança e dar um boneco pra esse cara comer porque ele está muito louco ele nem vai perceber que é falso o bebê que ele está comendo então ela fez isso ela teve um filho quando Cronos chegou pra comer esse filho ela deu um boneco ela deu um boneco de pedra enrolado numa coberta ele engoliu aquele boneco de pedra e Réia conseguiu criar esse filho separado, escondido esse filho cresceu forte, robusto, poderoso Zeus e chegou um dia que Zeus se ergueu contra o próprio pai assim como a maldição previa ele tirou os irmãos que habitavam a barriga do pai ele deu lá uma poção mágica arrancou os irmãos de lá de dentro lembre-se, estamos falando aqui de uma mitologia então tudo é possível tirou os irmãos de lá de dentro e jogou o pai no Tártaro condenou o pai ao Tártaro aprisionou ele lá e lá Cronos permaneceu durante toda a eternidade parecia um final feliz Zeus assumiu seu posto no Olimpo se tornou Deus dos Deuses controlou a porra toda ficou lá bem feliz só que Cronos continuou vivo e se a gente pensa na simbologia disso tudo, gente Cronos é o Deus do tempo o tempo ele continuou vivo e aprisionado no Tártaro e de certa forma nós somos descendentes dos Deuses os Deuses contavam que a gente descendia deles então esse Cronos, esse Saturno, ele continuou com o seu papel de devorar os seus filhos ele acorrentado no Tártaro, ele continua devorando os seus filhos até hoje e como eu falei, os filhos dos Deuses hoje somos nós os filhos de Cronos hoje somos nós então ele está lá no Tártaro e a cada dia que passa ele dá uma mordidinha na nossa alma ele arranca um pedacinho de nós a cada dia que passa, na verdade, é um dia que a gente tem a menos na nossa vida a gente nasce com um reloginho na nossa cabeça indicando quando a gente morre e Cronos sabe exatamente quando isso vai acontecer e ele está sempre à espreita arrancando um pedacinho de nossa alma a cada minuto que se passa o nosso tempo se esvai e o que a gente está fazendo com esse nosso tempo que se esvai então se eu penso no quadro de Góia agora eu não olho mais pro olho de Cronos como aquele olho desesperado eu olho para o próprio olho de Góia desesperado pensando nesse tempo, esse tempo que passa, esse tempo que corrói esse Saturno que devora a todos nós a cada instante que passa sabe, esse olhar de agonia perante esse tempo a criatura que está nas mãos de Saturno não é um bebê a criatura que está lá é um homem adulto é a humanidade e toda a humanidade está condenada a esse tempo que passa esse quadro de Góia ele é agoniante ele é terrível ele é uma das obras de arte que eu considero mais assombrosas de todas ela faz parte de uma coleção de pinturas que o Góia fez pra ninguém ver ela faz parte de uma coleção chamada as pinturas negras que o Góia pintou nas paredes da casa dele são murais que Góia retratava todos os vícios e coisas estranhas relacionadas à humanidade Góia ele foi se afundando na loucura no final da vida e a coisa mais bizarra desse quadro Saturno devorando seu filho é que ele fica na sala de jantar de Góia morbidamente toda vez que Góia ia jantar ele pensava nesse tempo que jantava ele todas as noites você está aproveitando o seu tempo de uma maneira interessante pense imagine quantos anos restam ainda na sua vida de que maneira que você vai aproveitar esses anos que restam como você vai ser no futuro a gente tem sempre essa sombra atrás da gente não dê bobeira aproveite um grande beijo e tchau 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 tchau